Agora, gente, domingo é o nosso dia, dia das mamães. E você? Quero saber que tipo de mamãe você é. Mamãe raiz ou mamãe Nutella, viu? Aliás, fala com a gente no arroba TV Fama Oficial. Você vai ver agora as mamães famosas que brilham nas redes sociais. Domingo é dia das mães e o TV Fama presta agora a nossa homenagem às mulheres cheias de garra e personalidade. Então, fica aqui a pergunta. Que tipo de mãe é você? A fashionista que, assim como Sabrina Sato, não só brinca de boneca com a Zoe, mas às vezes se veste igual a ela. Quem se encaixa nesse quesito também é Thayne, que vira e mexe, está com o mesmo look da Liz. Ou você faz a mãe babona, como a Thaís Fersosa. Aliás, toda mãe é assim, né? Mas a esposa de Michel Teló se supera nesse quesito. Também pudera. Olha como Melinda e Theodoro são dignos de muita, mas muita babação. Tem também aquela mãezona que deixa o filho pintar e bordar. Tipo a Eliana, que liberou o geral para a Manu fazer o que bem tendesse no cabelo da mamãe. Filha, o que vocês estão passando no meu cabelo? Maquagem. Maquagem? Vocês estão passando vela no meu cabelo? Sim. Vai ficar bonito. Meu Deus do céu, gente. É vela. Bolinha! Ou você é a mamãe de primeira viagem e passará pela primeira vez esse dia especial ao lado de seus pequenos, como Marília Mendonça. Fata Werneck, Letícia Colim, Andressa Ferreira, Luísa Posse, Laura Neva, E entre várias outras mulheres que passarão este dia, mesmo que algumas virtualmente sejam lembradas de coisas importantes. Um beijo a todas as mamães da equipe do TV Fama e para todas que nos assistem.